Rapaziada, descobri um bug aí pra você desenhar e você ganhar um cubo Mas pra você saber e fazer direitinho e ganhar o seu prêmio Você tem que ver o vídeo todo Porque se você não ver o vídeo todo, você vai deixar escapar uma parte do que eu fiz E você não vai ganhar o cubo Então você tem que ver o vídeo todo pra você saber O que eu fiz exatamente pra mim poder conseguir chegar no bug E pegar o cubo, beleza? Então deixa o like no vídeo aí, mano Compartilha com os amigos esse vídeo aí Pra ele pegar o cubo também E comenta aí se você conseguiu pegar com esse tipo de bug aí que eu fiz, beleza? Não se esquece de ativar o sino pra tu não perder nenhum vídeo no canal E é isso, tamo junto, é nóis E arruma um milhão de inscritos, mano, tamo junto, valeu Ó, tô aqui, rapaziada Tô aqui na casa da namoradinha linda do meu amor da minha vida E apareceu essa atualização aqui Eu tive que vir pra gravar pra você, né? Desenhe seu cubo Vamos tentar pegar o cubo Vamos pegar essas armas aí Vamos lá desenhar, rapaziada Só que tipo assim, você pode ser o mais brabo do desenho Você pode tentar desenhar o cubo que você nunca Nunca na sua vida você vai conseguir pegar o cubo Se você desenhar o cubo Caracas Então você tem que desenhar outras coisas, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês quais são as coisas que você pode desenhar hoje Pra você conseguir o seu cubo gostosinho Então já deixa o like no seu vídeo Se inscreve no canal no meu tempo novo Compartilha esse vídeo com teu amigo Ativa o sino de notificação Não esquece Comenta aí se você conseguiu pegar com os desenhos que eu fiz aqui, mano Tamo junto Começar já pra pegar 5 prêmios logo, meu parceiro Você nunca pode desenhar um cubo, ó Desenhe um cubo em um traço Isso é mentiroso Mentiroso Safado mentiroso Vou desenhar aqui um mato, rapaziada Aquele mato de cavalo com medo, tá ligado? Mato de cavalo com medo Que merda, hein? Capim, né? O nome é capim, né? Nem matam Vários capim assim, ó Capim Olha aí, ó Não consegui o cubo Tudo bem, tudo bem Faz parte da vida, rapaziada Então, o matinho tá fora Tá fora do nosso desenho O matinho Vamos desenhar um... Ué, Mirla Tá de sacanagem, Mirella Mirella vai ficar me convidando Mirella, meu Deus do céu Rapaziada, só por causa que a Mirella convidou vocês Deixa o like aí Comenta aí também assim, ó Mirella vacilona aí nos comentários Mirella vacilona Vamos desenhar um burro aqui, ó Um burro aqui, ó Um burro E ó, e ó Dor dentão aqui Que o burro tem aquele dentão feio Ih, esse dente aí ficou bonito até Tá parecendo que o burro é um... É um... Desenhar um olhão aqui Pro burro ficar com cara de retardado Pronto Vamos lá Que merda, hein Todo dia tem uma merda Ganhar MP40 sangue, não sei o que Não sei se nem se é permanente, né Mas tá tudo sob controle, rapaziada Vamos desenhar mais uma vez O burro Que parece um lobo isso aqui, né Vamos desenhar agora Uma bola de futebol, rapaziada Aí tem um pingo aqui Tem um pingo aqui Tem um pingo aqui Pingo aqui Pingo aqui Ai, cansei de pingo Vai, isso aqui é uma bola de futebol Aí, tá vendo? Deu mole Deu de maluco Você só ganhou merda Agora vamos desenhar o cubo Porque quando você desenha o cubo Ele nunca vem mesmo Desenha o cubo Falei que o cubo não vem Você desenha o cubo Tô falando pra você, rapaziada Vamos desenhar um boneco Que é quadrado O Bob Esponja Aqui é o Bob Esponja, rapaziada O Bob Esponja de óculos, né Porque ele não pode parar de mexer aqui O narigão dele Aquele sorriso dele O dente quadradão E agora a gente tem que desenhar a calça Vamos desenhar uma calça Agora desenhar a perninha dele Aqui, a perninha fininha Agora vem aqui desenhar o braço Aqui, ó O braço Vem aqui, descer aqui Papo desenhar outro braço Não vamos aleijar O cara O Bob Esponja aleijado, né Rapaziada Agora eu ganho o cubo Que merda, cara Desenha o Bob Esponja Bonitinho, mano Vou fazer só uma árvore Uma árvore Pronto Mano, não tá vendo nem com árvore, cara O que eu faço da minha vida, rapaziada? Desenha mais vezes aqui Vamos desenhar mais, ó Desenha o cubo e o traço Então vamos fazer um traço Vamos seguir o que ele falou, né Ganhei a escacupida ali, ó Tá perto Então tamo perto, rapaziada Vamos lá O que a gente pode fazer aqui? Vamos desenhar uma coisa legal Rapaziada, vamos desenhar Um iPhone Um i Ai 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 Convidando, cara Coloca aí no comentário Aí Malvada Vacilona Também Bota aí Pode botar Eu acho que gastou meu dinheiro ali Ô, mas fica convidando, cara Desenha uma phone rápida Enquanto ninguém convida Ih Será que eu tenho que desenhar a maçãzinha? Vou desenhar a maçãzinha aqui Na minha maçãzinha mordida Que merda, hein UUUU Vamos aqui, ó Agora é só uma chance Que a gente tem aqui, ó O A DRA Do Mas é que um X Aqui, ó Do X-Men, tá ligado? Vamos desenhar um chinelo da Havaiana, rapaziada Acho que não deu muito certo isso aqui, não Havaiana Aí tem aquele símbolo da Havaiana aqui, ó Vamos lá Chinelo da Havaiana, tropa Que merda, cara Tá difícil pegar o cubo, mano Vamos lá O cubo é um negócio quadrado, né, rapaziada? O que que a gente tem que fazer pra desenhar o negócio? Posso desenhar? Quadradinho Vem cá, desenha aqui Quero fazer se não me deu de novo Você tá lendo, meu amor Vem cá Senta no meu colo Só que a de hora não quebra, não Não Peraí Se soltar, já era, hein E Tá Oh Essa menina é boa, hein Se ela ganhar Opa Mas ganhou um monte de coisa O teu cubo foi bom Só que o Free Fire não quer saber de cubo Tu tem que desenhar, tipo assim Uma coisa aleatória Você nunca vai ganhar se desenhar um cubo, tá ligado? Desenhar aqui o O que? Vamos desenhar aqui a máscara da caveira Aqui, a máscara da caveira Tem um negócio assim, ó Com os cabelinhos pra trás Assim Bah, isso aqui é uma caveira, né Uma caveira A máscara da caveira Uh! Vamos lá, vou tentar de novo Rapaziada, meu diamante tá só indo embora Eu só indo embora pra fazer vídeo pra vocês, cara Por favor, prepare Por favor Descobri uma coisa Ah, não Faz o bug, faz o bug Vou fazer o bug, rapaziada Você sai, ó Sai daqui Sai de tudo, né Vou fazer o bug aqui agora Só por causa da busca Vocês vão Bota aqui, ó Ó, ó, ó Ranqueada Partida ranqueada Começa, cancela Começa, cancela Começa, cancela Começa, cancela Começa, começa, cancela Começa Começa, cancela Começa, cancela Começa, cancela Chega Pronto Agora você vem aqui no site royale Você vai Usar aqui um ticket aqui, ó De ouro Vai ganhar uma doze, né Com certeza você sabe que eu ganha uma doze Aí você vai ganhar aqui outro ticket, né Você vem aqui, ó Na incubadora Você olha pra incubadora Você fala assim Legal Aí você volta Aí roda aqui, ó Roda, 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 roda 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 Ô, merda Volta no cubo Faz isso tudo que eu fiz Volta no cubo e desenha um quadrado aqui Com uma anteninha Tipo uma televisão aqui, ó Tchuu Tchuu Tipo uma televisão, é Aí, ó O cubo aí pra você Ah, não veio o cubo Mas não é na primeira que você vai ganhar Quem disse que é na primeira que você vai ganhar É na segunda A televisãozinha Não pode esquecer da televisãozinha ali Vamos fazer um losango, rapaziada O losango é o... Nada mais é que o quadrado ao contrário, né Eu não vi da minha cara não, hein Impossível, cara Rapaziada, o que que eu desenho, cara? Desenhar uma mão Um, dois, três, quatro Desenhar uma mão com seis dedos Que eu vi hoje Uma pessoa com seis dedos E ela vai dar sorte pra mim hoje Já que não foi nada Vamos desenhar Jesus aqui agora Pra ver se ele dá sorte de banana Vai, Jesus Cabelão, né? Precisa ver, tá bom Cabelão de Jesus Aí aquela roupa lá, né Que os caras usavam antigamente, né? E você não pode esquecer de um detalhe O chinelinho quadrado Daquele chinelinho lá Que é o chinelinho de madeira Que tem aquele negócio assim É, parece uma chuteira Jesus Ô, cara Desenhar Jesus Não vem nada Aí que não vem nada mesmo Olha o que eu vou desenhar agora, hein, rapaziada Ih, rapaz Vai dar nessa aqui, hein Jesus do céu Quando eu desenhei Jesus Veio uma arma Tipo branca, tá? Azul Desenhei o capeta agora Veio a arma do fogo Tá maluco Vou desenhar a bruxa, rapaz Porque o cubo é da cor da bruxa Tá ligado? A bruxa, né? Vamos ver se vem agora Tá vendo do... Já fiz vários quadrados Não vem A arma roxa ali, hein O que eu desenho, cara? O que eu desenho pra vir? Eu quero o cubo Eu quero o cubo Lá, 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 lá Por que, por que? Rapaziada Vamos desenhar esse cachorro aqui, ó O cachorro aqui tem um olho pra cima E o outro pra lá, porra Ele é vesgão Ganhei o cachorro! Eu vou te dar essa caneca Não vai me dar a caneca É minha agora Canequinha Ganhei uma canequinha ainda Nem é possível, cara Nem é possível É o cachorro da sorte, rapaziada Tamo junto aí, tropa Valeu, é nóis E aí...